Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receitinha aqui e hoje eu vou fazer para vocês uma cuca americana. Vocês vão precisar de duas xícaras de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, duas colheres de sopa de fermento em pó, um ovo, 3 quartos de leite, uma pitada de sal e uma colher de essência de baunilha. Para a cobertura, vocês vão precisar de uma xícara de açúcar mascavo, uma colher de canela, duas xícaras de farinha de trigo e uma xícara de manteiga. Vamos lá? Primeiro, gente, vocês vão colocar a farinha de trigo aqui, o açúcar, fermento, e o sal. Vocês vão mexer, tá? Aqui, nessa outra vasilha, vocês vão colocar o ovo, o leite, e a essência de baunilha. E aí, vocês vão mexer aqui. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar essa mistura nessa mistura, tá? Eu vou misturar aqui, daqui a pouco eu volto, tá bom? Pronto, gente. Aí, vocês vão misturar tudo. Aí, vocês vão acrescentar mais um pouco de leite, tá, gente? Para a massa ficar desse jeito aqui, tá? Aí, eu vou colocar aqui nessa forma. Colocar aqui nessa forma. E vou ajeitar ela todinha, tá? Aí, daqui a pouco eu volto e mostro para vocês como é que eu faço o recheio, tá bom? Pronto, gente. Ó, ficou assim, tá? Agora, nós vamos fazer o recheio. Vocês vão colocar o açúcar. A farinha de trigo. Desculpa, gente. A farinha de trigo, tá? Eu errei aqui. O açúcar mascavo. Desculpa, eu errei aqui. A canela. E a manteiga. Ou margarina, tá? Vou mexendo aqui, gente. Daqui a pouco eu volto e mostro para vocês, tá bom? Pronto, gente. Ó, como é que ficou. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão jogar em cima essa massa aqui, ó. Terminou aqui, gente. Se vocês quiserem jogar um pouquinho de açúcar confeiteiro, vocês podem estar jogando também, tá? Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão levar ao forno. 35 minutos, tá? Eu vou deixar uns 40, porque meu forno, ele é muito devagar. Aí, quando estiver prontinho, eu volto aqui e mostro para vocês, tá bom? Pessoal, estamos aqui de volta. Tá aqui, ó. Nossa cuca americana, tá? Eu vou partir aqui para vocês verem. Ó, como ficou tocante, ó, gente. Olha aí, ó, gente, como é que ficou, ó. Tá vendo? Bem fofinho, ó. Vocês gostaram dessa receita, gente, ó? Dá um joinha aí, tá? Comente, tá bom? Então, tá. Até mais.